Uma florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa, quero pra mim, eu quero sim, não me atrapalhe. Pega a vagabunda pro cativeiro, pega ela lá, eu vou dar nela. Vagabunda tudo bem, vagabunda, vagabunda tá de novo, vou dar só na tua cara, pode parar de calabar. Só que ela vai embora, bora, entro logo bem, entra. Eu vou dar cabueta, cabueta velha, essa murmura, eu vou dar só na tua cara, eu vou dar muito na tua cara, madia. Tira, me mandada pra cá, madia. Fala, me mandada pra cá, madia. Tira, me mandada pra cá, madia. Tu cala a tua boca, eu quero ver se tu te garante mesmo agora, viu? Eu quero saber, tu é boa. Eu quero ver essa mulher que tá atrás de cá falando dos outros. Fala, tampa a boca dessa vagabunda. Não fala e tampa, não fala nada. Vai tu cala a tua boca, eu quero ver se tu te garante agora. E depois salta o culpa, sua vagabunda. Tu que falou pra Vivi, né, vadia? Tu faz de doida, né? Eu vou dar só na tua cara se tu falar de novo, tá ouvindo, vadia? Tá com tanto tempo no beijabalzinho Eu vou já ligar pra ela Fazer que nem o que a Vivi fez comigo Eu vou fazer contigo Tá na cara dela Quero só um dedo, filha Vou matar ela, sabadinha Ai, a Vivi Ela vai adorar saber onde tu tá E aí, chifruda Não, Cat, o que é que tu faz com essa lanca da malzinha? O que é que tu quer, gata? Não, como assim, meu Deus? Não tô entendendo O que é que tu tá fazendo com minha amiga? O que é? Tu pensou que eu ia deixar barato, é? Não, meu amor, deixa barato não, querida Eu peguei mesmo com tua amiga e sei por ser mesmo E vou dar só na cara dela Dá um tchauzinho aí pra sua amiga, gata Ai, amigo, onde é que tu tá, mulher? Me avisa logo que eu vou aí de salva Vai pagar então de volta, cachorro É mesmo, e ela também Para pagar ser fuxiqueira Vai ver, badia Tchau Não, 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 não Oh, meu Deus, não, não Ah, minha vida Ah Ah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL